Fala galerinha do canal, beleza galera, imagem de vídeo pra vocês galera, e galera aqui trazendo pra vocês galera um novo jogo de terror galera, muito da hora, chamado aqui não sei o nome, agora vamos lá jogar ele eu tô jogando pela primeira vez aqui, muito, eu não sei se ele é da hora, vou testar eu nunca joguei galera, vou jogar pela primeira vez aqui esse jogo e vamos aumentar aqui o volume, pra ficar mais da hora aí vamos lá não sei o que faz com o volume tá, vamos lá do começo beleza nossa, não entendi nada tá, beleza beleza vamos lá galera, fazer o que obrigado pelos 20 inscritos aí que estão me acompanhando e vamos lá, eu nunca joguei esse jogo, sei nem onde eu tô tá, vamos ver o que dá pra fazer não dá pra pegar nada nossa, meu Deus, que bolsa o que eu faço aqui ah, tem que pegar 20 bolsas recolhidas nossa será que aqui vai dar pra achar alguma ai, caraca, não sei nem o que eu faço ai, entra aqui como é que abre ah, tá abre aqui caraca, eu já tô ficando com medo putz meu Deus, que isso, caraca vai, vamos andar, né nunca joguei esse jogo, galera não sei o que pode acontecer aqui não sei nem o monstro que tem aqui que merda é essa que merda é essa caraca meu Deus, é dos anos 70 eu não sei qual é o monstro que tem aqui, galera eu nunca joguei esse jogo eu não sei qual é o monstro que vai aparecer se é a Samara, se é o Fantasma, se é o Slenderman eu não sei nunca joguei só tô vendo esse negócio aqui, de boa putz pra que correr? caraca meu Deus do céu por que tava escrito corra eu não corri porque eu não sei o bolso que é é tipo uma fantasminha que só tá aparecendo só as tripas dele você viu ele não tinha nem corpo era só a cabeça dele e o miolinho sei lá o que era aqui balu, balu que merda é essa caraca merda vai cagar vai se ferrar meu caraca quer matar do coração me tomar cuidado aqui nessas bostas só dessa merda putz meu Deus Jesus Maria galera já dá pra fazer uma playlist né de terror que eu já fiz vamos de porta em porta tem como abrir a geladeira nossa não tem como abrir nada tem como abrir nada caraca meu eu consigo tocar piano olha quanto dinheiro que tem aqui ó agora eu tô com medo eu tô com medo dela vir aqui galera tá calmo que aqui não tem nenhuma arma pra você usar tá beleza vamos ver aqui eu já fui meu Jesus aqui eu também já fui vamos reto é que eu não fui ainda é não fui é que não tem nada meu Deus caraca eu já tô ficando assustado olha peguei mais um já foi um três eu já sei o que tem lá embaixo caraca já meu Deus aqui tá aberto peguei mais um tem como abrir não droga que que é isso meu Deus caraca meu Deus sai fora sai fora ai meu Deus tem uma menina aqui que merda meu Deus do céu Jesus Maria José caraca galera isso joga muito assustador não me mate eu só tenho dez aninhos caraca abre aqui ai meu Deus caraca que merda é essa eu vou seguir esse ratinho ratinho fica comigo meu Deus do céu ele parou eu vou seguir o ratinho o ratinho tá me levando pra cá ô o ratinho o ratinho tá tá me levando ai meu Deus tem que ser um ratinho peguei mais um nossa já peguei dois merda tem como ser cagado eu já tô cagando de medo eu preciso usar banheiro eu preciso cagar eu tô cagando de medo aqui já caraca Jesus Maria José Jesus Maria José corra corra ai caraca meu Deus meu Deus meu Deus não atendi nada meu Deus meu Deus help 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 socorro 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 aaaah meu Deus meu reptão desaparecendo não 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 caraca galera sai sai fora meu Deus que assustador hum vamos perto sai fora não quero jogar esse jogo ai eu deixo eu deixo sem água oxe me empolguei sai daqui mano que jogo mais esquisito não consegui quase jogar nada vamos ver esse daqui tem como trocar de monstro nossa olha quantos monstros tem tem esse daqui também bom garoto Charlie vamos ver esse daqui esse daqui é problemas em dobro meu Deus ah tá trancado olha quadrão pixel meu Deus eu só fico aqui nessa casa nossa vamos lá vai 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 ué o que que deu aqui que eu não tô conseguindo ir ah tá aqui também tem olha tem como botar tá vou botar no face né por que eu não tô conseguindo ir ah tá eu não sei eu tava no normal vou botar no face primeira vez que eu tô jogando tá bom vamos lá já pego aqui um vamos lá desse aqui vamos ver o que é aqui tô com medo tô com medo eu não vou mais seguir o ratinho o ratinho só tá me trazendo pra ver aqui ó peguei mais um peguei peguei tem que viver com 70% do que eu ganho essa é a verdade nossa achou um lugar novo meu Deus mais chave meu Deus do céu desliga isso caraca caraca depois ela vem atrás de mim caraca o ratinho meu Deus do céu putz para com isso caraca que merda achei mais um ah é eu saí da casa só que não meu Jesus aqui é onde invoca os espíritos mano o que será que acontece se eu jogar esse jogo às 3 da manhã caraca nossa escutaram o barulho eu não queimo na vela peguei um aqui aqui só ver esse escado só ver esse escado achei e é um dinheirinho que às vezes não só pra curso também mas tipo assim pô em 400 reais eu poderia pegar 400 reais com ele que foi um lugar bacana viajar mas ele entendeu também eles não compram o mazer porque você também não vai viver só pra pagar caraca meu Deus corra corra que idade é esse jogo galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e deixa o like e falou galera e se alguém não sabe eu tenho 10 anos galera e continua aí é me seguindo quem me deu 20 inscritos aí falou galera e aí e aí e aí